Então aqui estou com a massa preparada, colocou a massa aqui na cabeça, você já dá uma leve apertada com a mão para facilitar, antes que a massa dê uma puxada, senão depois ela já endurece. Agora, só vim com o esquadra feste. Como nós já temos aqui a parte de baixo pronta, você vai colocar a ferramenta apoiada aqui, e aí você só vai conferir o nível bolha aqui. Olha aqui para você o nível bolha, centralizou, já está no pruma, é muito rápido e fácil, não tem segredo. Ele também tem essa parte aqui, com graduado em centímetros, para você ver a altura da fiada. Então você pode colocar, se você quer a fiada com 20, 21, você já vê a medida. Chega mais perto para você ver aqui. Dá uma olhada, aqui está ficando 20,5. Então, eu vou colocar todas as outras fiadas certinho com 20,5, e eu vou ter a nossa junta de massa na mesma espessura. Beleza? O vídeo de hoje é para quem não sabe assentar tijolo, para quem está começando aí na construção e quer fazer a sua parede aí sozinha, economizar um dinheiro aí na obra. Já deixa já, a junta mais ou menos na espessura, só você olhar, você já vai ver mais ou menos. Agora, vamos ir de novo. Encostou ali, já era. Automaticamente, já dá o prumo. Dá uma olhada aqui. Olha só. Automaticamente, quando você colocou aqui, encostou na face dos tijolos abaixo, ele já vai dar o prumo. Centralizou certinho. Beleza? Aí, você pode utilizar a função dele em nível. Olha aqui para ver se o teu tijolo não está muito torto. Você pode dar umas batidinhas. Essa ferramenta também é legal, porque ela tem essa outra função. Olha aqui, função trena. Você também pode utilizar para medição. Colocou aqui. Olha o laser aqui. Você pode também fazer as medições. Apertou. Já temos a medida. 46. Vamos colocar o meio tijolo, ó. Dessa forma aqui. Se você tiver interesse em adquirir o Squadra Fest, é só entrar no Mercado Livre e pesquisar. Squadra Fest, vai aparecer lá o link para você adquirir. Colocou aqui o meio tijolo. Você pode utilizar aqui o Squadra Fest para verificar essa parte aqui, ó. O alinhamento aqui para ficar certinho também, ó. Olha lá. Beleza? Tem que vir um pouquinho mais para trás. Jogou aqui agora, ó. Já está pronta aqui a nossa guia. Agora é só esticar a linha aqui, ó. Lá na outra parede. E vir assentando, preenchendo as fiadas. Aqui você baixa na mão mesmo, sem precisar ficar batendo muito. Com o peso da sua mão. Ajeitou aqui e já está pronto. Se você gostou, deixa o seu comentário. Deixa o seu like para fortalecer o nosso vídeo aí, tá? E compartilha com seus amigos nas redes sociais. Ensinando hoje você a assentar o tijolo aí na sua casa. Para você mesmo fazer a parede aí, o seu muro. Beleza? Então no vídeo de hoje eu queria passar para você dicas para você iniciar a sua parede. E fazer aí a parede da sua casa. Utilizando aqui o Squadra Fest. Ó. Squadra Fest. Beleza? Essa ferramenta, ela substitui cinco ferramentas aí para assentar a parede. Principalmente o prumo. Então se você não tem muita experiência com o prumo. Essa é a ferramenta ideal para você. Substitui trena, nível, squadro, prumo. Tudo para facilitar aí no dia a dia da sua obra. Então é isso aí meus amigos. Espero que você tenha gostado aí dessa videoaula. Vamos ficando por aqui. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui!